Estudo divulgado essa semana usou como base o número de mortes e a quantidade de moradores. Com base em 2015, os dados da pesquisa mostram que dos 30 municípios mais pacíficos, com mais de 100 mil habitantes, 7 ficam dentro da área de cobertura da Record TV Paulista. Jaú está na quarta posição, com 6,3 mortes. Na sexta, Botucatu aparece com 7,2. Na décima quarta, Marília, 8,2. Bauru aparece no 19º lugar, 9,3. No 25º, Votorantim, 10,2. 26º, Salto, 10,5. 29º, Tatuí, 11,1. Nas cidades com mais de 300 mil moradores, Bauru é a segunda, atrás apenas de Jundiaí, que tem 7,7 mortes a cada 100 mil habitantes. O trabalho feito pelo Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, em parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, não levou em conta outros índices criminais, como furtos, roubos e lesões corporais, por exemplo. Os dados avaliados são de mortes violentas, entre elas, homicídios, suicídios, latrocínios e até aquelas cujas causas não foram descobertas. Para o comandante da Polícia Militar de Bauru, os números mostram que as forças de segurança estão seguindo uma tendência ainda em evolução. Trabalho em conjunto. Nós não somos um município assim que temos todos os recursos disponíveis, mas nós temos aqui, talvez o mais importante, que é o capital humano. Então, existe um trabalho, em primeiro lugar, eu vou poder falar, por parte da Polícia Militar, dentro do aspecto do esforço da Polícia Militar, desde o soldado até o comandante da nossa região. E também, nós não podemos deixar nunca de reconhecer o trabalho de integração com as demais forças vivas da comunidade. Então, nos diversos níveis, das forças policiais, a Polícia Civil, a Polícia Técnico-Científica, nós temos a Polícia Federal e depois o Ministério Público, a Magistratura. Então, esse trabalho aproximado. Já a Polícia Civil reforça que as investigações dos crimes contra a vida são prioridade. Um dos motivos é a não impunidade. Nós temos um bom índice de esclarecimentos de autoria de crime de homicídio. E quando você pune, isso é exemplar. E aí, então, aquela pessoa que possa tentar algo, ela lembra que a polícia existe aí para coibir. E a lei, ela é rigorosa com relação, principalmente, ao crime de homicídio qualificado, né? Que tem uma pena pesada. Nas ruas, a sensação parece a mesma. Eu considero uma cidade muito boa. E por quê? É uma cidade que tem segurança, tem bom policiamento. O policiamento de Bauru é muito bom. Eu acredito que Bauru é uma cidade boa. Ele falou assim embaixo. Me ensina embaixo porque é uma cidade muito segura. E outra, é uma cidade que todo mundo gosta. Muita gente vem de fora, se estabiliza aqui em Bauru. Tem comércio, tem tudo, né? É, segura e vista as outras cidades que tem na região aqui, nossa cidade é bem segura. É, segura e vista as outras cidades que tem na região aqui, nossa cidade é bem segura. É, segura e vista as outras cidades que tem na região aqui, nossa cidade é bem segura. E aí E aí